Estou aqui na Union Station, a estação central onde liga terminal de ônibus, e trem e metrô, termo nos pão, inclusive o ônibus, o trem que vai para Nova York, você pega ele aqui, muito bonito o lugar. Bem grande também. Vou pegar o metrô agora para lá e vou para casa. Isso aí então. Muito legal isso aqui. Até mais. Fui.